Fala galera do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso canal. Vamos hoje começar a tag do Leitura de Lábios. Pra quem não conhece a Leitura de Lábios, eu vi lá no LubaTV e depois vi no canal do Marco e Júlio, junto com o Hider. Eu e o Lúcio vamos fazer umas rodadas e depois vem o Matheus. Então é o seguinte... Caralho, muito alto. Vamos ouvir aqui a música, né? Que bosta, ava! E o Lúcio vai tentar dizer o que eu tô falando, pra cada palavra diferente. Se eu não conseguir pé e pra passar, vai ser sucessivamente. Ouvido. Você tá me ouvindo? Que? Você tá me ouvindo? Tô. O que eu tô falando? Que? O que eu tô falando? Que? O que é que eu estou falando? Que? Anaconda Não Que? Anaconda Hã? Você é burro, cara? Que loucura! Anaconda, linda! Hum, boiola! Ah, você! Isso! Isso! Amanhã! Hã? Amanhã! Que? Como você é burro? Amanhã! Hã? Amanhã! A câmera! Isso! Amanhã! Amanhã! Canal Ríder! Canal Ríder! Japão! Que? Japão! Que? Japão! Hã? Japão! Mamão! E morreu! Terra! Terra! Vento! 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 Chuva! Surfita! Chuva! Chuva! Livra! Chuva! Livra! Chuva! Chuva! Chuva até cachorra! Cruzou as cachorras! Preparadas! As propostas! O vale todo! Cruzou as cachorras! Tome o grau aí, ó! Mil grau! Para o silêncio! Peraí, peraí, peraí! Aquele fogo azul das... Cemitério! Né! Música! Puta! Cantores! Cantores! Ventiladores! Visualizadores! Beyoncé! Binóculos! Oi! Oi! Surfador de nada! Manga! Quase a mesma coisa! Água! Água! Laimônio! Talonio! Laimônio! Armônia! Armônia! Macaco! Macaco! Ratazana! Ratazana! Para de acontecer pra mim! Para de acontecer pra mim! Corrida! Corrida! Cordão! Cordão! Você que é gordo! Linguidificador! Linguista de piado! Música! 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 Futebol! Oi! Futebol! Futebol! Bola! É bola! Canteiro! Careteiro! Monstro! Ponte! Dilma! Gibi! Rousseff! Rotitete! Trem-bala! Tapalata! Cordão de ouro! Rony Elson! Cordão de ouro! Rony Elson! Cordão de ouro! Rod Caldo! Cordão de ouro! Conceição! Tá me pedindo a Conceição! Cordão de ouro! Cordão de ouro! Cordão de ouro! Isso! Luz! Luz! Coisa! Luz! Luz! Lúcifer! 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 Deus! Vai lá abaixo! Deus! Eu! Deus! Deus! Muita gente! Bonheta! É isso aí! Esse foi a tag da leitura labial com o Lúcio e com o Matheus! Próxima semana, dia 7, dia 8, eu vou exibir pra vocês o que vai acontecer dia 7 de fevereiro no Minas Centros aqui em Belo Horizonte o Anime Festival e eu vou estar lá com outros youtubers, a gente vai lá participar do Minas Centros no dia 7 e dia 8 eu já vou exibir pra vocês no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal, eu vou fazer aqueles recadinhos básicos sempre, se inscreva no nosso canal, o link está aqui, aqui embaixo, você vai se inscrever lá onde é que não se inscrevesse, Fica aqui no cantinho, dá aquele like maroto, aquele like que nos ajuda muito, se inscreve nas nossas redes sociais que vai estar lá embaixo e se inscreve aqui no canal líder, tá vendo aqui, e aqui, levanta a mão, vai, e aí, no canal do Marco Júlio. Então, valeu, abaixa a mão agora, obrigado, valeu, até o nosso próximo encontro, fique com Deus, partiu!